Oi? Já tá ligado? Tá ligado. Então já deixa o like aqui e se inscreva no canal. Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui para trazer mais uma dinâmica e hoje é para você mexer com a galera, crianças, adolescentes, adultos, mexer com todo mundo. E eu tive que colocar essa dupla aqui comigo porque senão eles não iam me deixar em paz. Então vamos gravar todo mundo junto e eu vou explicar mais ou menos para você como é que funciona. É a dinâmica do Tiki. Tiki, Tiki. Isso, eu já vi no YouTube algumas dinâmicas que o pessoal faz do Tiki. Eu tenho um Tiki, 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 mas eu não acho tão legal assim, tá? É bacana, mas assim, eu faço de um jeito que eu acho mais dinâmico, eu acho mais explosivo, mais intenso e a galera participa muito mais. Então eu vou explicar para você que é a seguinte. E funciona assim, você vai reunir sua galera, todo mundo ali junto e você vai dar os comandos e as pessoas têm que imitar os seus comandos. É. Então começa assim, ó. Você vai gritar da seguinte forma. Outro dia fui ao doutor. Outro dia fui ao doutor. E disse me dói aqui. E disse me dói aqui. Ele disse cê tem um Tiki. Ele disse. Acabou a luz. Acabou a bateria do notebook. Resolvido o problema da luz. Voltei aqui. Problemas técnicos, né? Então vamos de novo. Outro dia fui ao doutor. Outro dia fui ao doutor. E disse me dói aqui. E disse me dói aqui. Ele disse cê tem um Tiki. Ele disse cê tem um Tiki. Tiki. O quê? O quê? O quê? Um Tiki. Um Tiki. Um Tiki. Um Tiki. Aí você começa a fazer aqui com o braço, ó. E aí o pessoal tem que fazer também. E repetindo o que você fala. Outro dia fui ao doutor. Outro dia fui ao doutor. E disse me dói aqui. E aí você fala tudo de novo. Ele disse cê tem um Tiki. O quê? O quê? Um Tiki. O quê? Um Tiki. Aí vai a perna. A outra perna. A perna ao contrário do braço. O pessoal conseguiu mexer. Outro dia fui ao doutor. Aí depois vai o outro braço. Só mentir, Isabela. Só mentir. Aí vai o outro braço. Aí vai outra perna. Depois vai a cabeça. O Tiki. A língua. Entendeu? E aí depois é todo o corpo. Todo o corpo. Tá? Pra finalizar. É todo o corpo. Isso é só pra mexer com a sua galera. Eu vou tentar mostrar aqui com eles. Gravar com eles essa dinâmica. Vamos ver se dá certo. Pra você ter uma ideia aí. E brincar com a sua galera. Tá bom? Eles só vão repetir o que você falava. Teste essa dinâmica aí no seu grupo. Na sua igreja. Na sua empresa. Com a sua galera. E depois conta aqui nos comentários. Como que foi. Peça mais sugestões. Dê ideias aqui. Que eu terei o maior prazer de gravar essa dinâmica com todos vocês. Um grande abraço. Até mais e... Tchau! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal e dá o like. Tchau, tchau. Olha a dinâmica aí. Tchau, tchau. Outro dia fui ao doutor. Outro dia fui ao doutor. E disse me dói aqui. E disse me dói aqui. Ele disse você tem um tique. Ele disse você tem um tique. O quê? O quê? Um tique. Um tique. O quê? Um tique. Um tique. Tem que fazer isso. Outro dia fui ao doutor. Outro dia fui ao doutor. E disse me dói aqui. E disse me dói aqui. Ele disse você tem um tique Ele disse você tem um tique O quê? O quê? Um tique Um tique O quê? O quê? Um tique Um tique Na perna Outro dia fui ao doutor Outro dia fui ao doutor E disse me dói aqui E disse me dói aqui Ele disse você tem um tique Ele disse você tem um tique O quê? O quê? Um tique Um tique O quê? e assim a gente continua dinâmica tá vai dar um braço uma perna do lado contrário depois outro braço a outra perna depois vai a língua um tic da língua vai dar pode dar cabeça e você vai inventando aí até terminar a brincadeira vai ser divertido todo mundo vai dar risada e vai ser muito legal tá bom faça aí no seu ambiente e se inscreva no canal aqui tá bom grande abraço até mais tchau tchau o o o o